Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí o rei é o Lula, né? Porque os petistas devem ser cegos. 32 obras com indícios de irregularidades graves, sendo 18 do PAC. Obras bilionárias superfaturadas, incluindo, por exemplo, duas obras da Petrobras, que o Lula mandou continuar no passado, mesmo sabendo que tinham indícios graves de superfaturamento. Veja só. Obras bilionárias, essa aqui do Paraná, 42% executado. Valores bilionários, quase 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Superfaturamento, sobrepreço. Essa aqui de Pernambuco, né? Ó, não chegou 21% só. Não chegaram nem a metade e já estão superfaturadas. Olhem os valores. Passa de 3 bilhões. No caso dessa aqui do Paraná, superfaturamento em torno de 1,4 bilhão de reais. Né? De Pernambuco, 1,3 bilhão de reais. O nosso dinheiro jogado no lixo. Joga no lixo no Enem, joga no lixo com obras superfaturadas. Joga no lixo com corrupção. E o povo ainda aplaude esse governo. Na cabeça do Lula, as obras tem que continuar custe o que custar. E se alguém tá ganhando aí em cima, não importa. O dinheiro não é dele, né? Joga no lixo com coisa. Legenda Adriana Zanotto